Cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo falam português. A língua que veio de Portugal se transformou aqui no Brasil ao ganhar novas palavras dos povos indígenas e africanos. Confira na reportagem de Maurício de Almeida. Quando os navegadores portugueses chegaram ao Brasil, os povos indígenas, que já estavam por aqui, falavam mais de mil línguas diferentes. Eles tinham que se comunicar com os povos que habitavam aqui. Então eles deixam aqui alguns portugueses para irem aprendendo a falar. E dessa mistura é criada uma língua geral. Que é uma mescla de línguas indígenas diferentes com uma estrutura mais para o português e tal. E isso vira a língua falada por 200, 300 anos. Em 1758, esta união de línguas foi proibida por determinação do Marquês de Pombal. Desde então, o português se transformou na língua oficial do país. Quando ele fez a expulsão dos jesuítas, não havia um elemento unificador da nacionalidade que é a língua. Esse mérito nós devemos ao Marquês de Pombal. Ao longo do tempo, o português falado aqui no Brasil foi se modificando. Isso é normal, afinal o idioma é uma língua viva. Com a chegada das levas de africanos escravizados, essa língua sofre influxos de outras línguas. No caso, línguas africanas. As línguas bantas, quimbundo, umbundo. Vai se amalgamando uma língua que é uma mistura de todos esses elementos. E que posteriormente vai sofrer outros inputs das línguas dos imigrantes que vêm para o Brasil a partir do século XIX. A riqueza, a diversidade e a história do nosso idioma são preservadas pelo Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Conhecer e valorizar essa língua é conhecer a própria cultura brasileira, a formação do povo brasileiro. Cerca de 300 milhões de pessoas falam português na comunidade lusófona. Um acordo ortográfico unificou a forma de escrever o português em todas as nações, mas em cada região a forma de se expressar é diferente. O fator decisivo foi a vinda da família real para o Brasil. Imagina, de repente tem, se calcula entre 20 a 30 mil pessoas portugueses que começam a falar e aquilo é da aristocracia, aquele linguajar passa a ser imitado. Então isso foi um fator decisivo para mudar essa pronúncia do português no Rio de Janeiro. Em outros lugares, em outros estados da federação, pode ver que a influência é diferente. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, pela área fronterista, entraram muitos espanolismos, muito jeito dos hispanablantes pronunciarem essas palavras no português. Obrigada.